Depois do que ele fez em Goiânia, será que os tricolores já o perdoaram ou ainda tem algo a reclamar do camisa 9 do Bahia? Perdoadíssimo, nunca critiquei, desculpa Everaldo. O atacante Everaldo não marcava um gol pelo Bahia, havia sete jogos. Ele foi o primeiro jogador no atual Brasileirão a marcar um hat-trick, expressão em inglês, usada para denominar quem faz três gols em um só jogo. Surpreendeu a todos nesse jogo aí e espero que permaneça sempre assim, fazendo gols e surpreendendo ainda mais a gente. Sobraram gols na vitória que tirou o tricolor da zona de rebaixamento, 6 a 4 no Goiás, com direito a golaço do meio de campo do lateral Gilberto. Gol do Bahia! E retorno de Kauli, autor de duas assistências. É resultado que anima o torcedor para a próxima partida, que só acontece dia 18 contra o Inter, na Arena Futinova. Estamos todos aqui, 50 mil torcedores aqui. Um triunfo gigantesco, eu acho que, repito, com falhas e com muito mérito e muito coração também dos atletas, mas ele representa, quem sabe, o início de uma caminhada para a gente manter o Bahia, fazer com que o Bahia fique na Serie A.